A gente tem tempo pra tudo, tempo pra namorar, pra estudar, pra trabalhar, pra falar da vida dos outros, pra ficar duas, três horas Facebook, internet, Youtube e depois diz que não ora porque não tem tempo, pera aí irmão, Davi é pai, Davi é rei, Davi é juiz, Davi é guerreiro, Davi é profeta e no Salmo 50 ele disse, três vezes ao dia, invocarei o nome do Senhor, Daniel, Daniel no capítulo 1 é o mais sábio, no capítulo 2, conselheiro do rei, no capítulo 4, conselheiro do rei, no capítulo 5 terceiro governador na Babilônia, no capítulo 6, o homem de confiança de Dário, orava três vezes ao dia você não tem tempo, tempo não se tem, se cria e você arruma tempo pra tudo aquilo que você valoriza então tem muita gente que tem um culto vazio, porque dentro de casa tem uma vida vazia de oração irmão, a gente não vem pro culto pra se encher, e Deus não enche no culto quem não enche as salvas dos anjos lá em cima de oração, não enche, a não ser que você chegue mais cedo pra orar no culto quando eu vejo esses crentes dizendo assim, eu vou pro culto porque hoje eu vou ser cheio hoje eu vou ser cheio, vai nada você não vem pro culto pra ser cheio irmão por que pastor? porque culto não é pra receber, culto é pra dar então você vem pro culto pra transbordar e só se transborda daquilo que já se tem você precisa se encher em casa pra transbordar aqui se você me acompanha no youtube e você não me vê pedindo os irmãos pra dar glória a Deus toda hora porque crente que é de oração, você não precisa forçar ele já tem um são, ele só transborda no glória a Deus e aleluia se você não sente Deus é porque você não ora se você não chora na presença de Deus é porque você não ora se você sai do culto do mesmo jeito que entrou é porque você não ora se não tem oração depositada lá em cima não vai ter poder de Deus na sua vida aqui embaixo irmão, os apóstolos oravam os apóstolos oravam eles eram perseguidos o mundo é mais corrupto em nosso tempo ou no tempo deles? hã? hoje? então quem precisa orar mais? aí é fácil você pegar seu tecladozinho e ir lá pro facebookzinho dá uma de crentezinho e um santãozinho não acontecem mais milagres como antigamente mas você também não ora como os crentes de antigamente hipócrita Deus não trabalha na terra se minhas orações não chegarem lá Deus não vai encher na terra quem não enche as salvas de oração lá em cima tem que estar cheia oração de quem? dos santos oração de quem? dos santos eu já disse que santo não é ser perfeito é aquele que se separa pra quem? pra Deus quando fores orar entra no teu quarto fecha a porta ora em secreto e teu pai que te vê no secreto vai te ir recompensando faltou um são na vida faltou oração irmão oração dos santos não é oração se você vive na prática do pecado sua oração chega no máximo no seu cabelo mas não chega diante do trono sabe o que que provérbios diz? quem rejeita a palavra de Deus suas orações serão rejeitadas por que que oração de muita gente não chega lá? porque desvaloriza a palavra de Deus a palavra não santifica se eu desvalorizo a palavra que me santifica a minha oração não é de santo porque eu não fui santificado pela palavra se minha oração não é de santo não vai encher a salva lá em cima porque a salva lá em cima só se enche das orações daqueles que se separam pra Deus segundo por que que as orações não sobem? eu já disse prática de pecado se vir na prática do pecado não sobem as orações dos santos segundo porque despreza a palavra não sobe irmão eu posso mostrar um negócio pra vocês aqui? deixa pra lá posso não eu posso? coloca pra mim Romanos 8 Romanos 8 eu disse que só enche as salvas dos anjos lá no céu as orações dos esse negócio de oração é coisa séria irmão se sua vida de oração é duvidosa sua santidade também é duvidosa se você não ora de verdade é porque você não é santo de verdade 27 8 27 toda igreja vai ler em alto e bom som eu já preguei essa mensagem aqui amor? essa mensagem aqui eu já preguei? responde se eu já preguei? não vem só pra vocês ah pastor não gostei engole seco por lá toda igreja 1, 2, 3 tá feio sabe ler não? 1, 2, 3 e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele quem é que intercede pelos santos? o Espírito? então o Espírito Santo só intercede pelos? ah meu Deus o Espírito Santo só intercede pelos? o Espírito Santo não perde tempo intercedendo por ímpio se você ora clamando a Maria São João São Jorge São José tá na Bíblia que Deus não intercede por você mas se você é santo que só serve a um santo que acredita nesse santo o Espírito Santo intercede por você o Espírito Santo e